Música Música Rema, 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 remador Quero ver depressa o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Só que a boa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá Só que a boa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá Só que a boa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá Só que a boa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver depressa o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Só que a boa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá Só que a boa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá Só que a boa não virá, olê, 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 olá Eu chego lá Eu chego lá Eu chego lá Embarque com calma e faça uma boa viagem Quando vou à praia eu madrugo na estação Pra esperar o trem que anda sempre lotadão Embarco na marra, a viagem é uma barra Por isso na praia sempre faço a maior parra Chama o farolfeiro, isso não tem nada a ver Se chama de novo já sei do que vou dizer Sai da Zona Sul Prega o destino, Adão Piro II No momento circula de Comendador Solores para Nova Iguaçu No bairro que moro o calor é muito alto Sempre tem alguém fritando ovo no asfalto Falta água, não tem sombro, jeito é ir pro mar Mas é só pisar na praia, alguém vem me zoar Chama o farolfeiro, isso não tem nada a ver Se chama de novo já sei do que vou dizer Sai da Zona Sul Se chama de novo já sei do que vou dizer Quando tô na praia deito e rolo na areia Não tô nem aí se me olham de cara feia Levo o rádio, levo o brola, frango assado pra comer Levo o farolfinha que mamãe sabe fazer Chama o farolfeiro, isso não tem nada a ver Se chama de novo já sei do que vou dizer É a promoção de creme Cinco só paga mil Cinco por mil É o pacotão de cuecas por mil Antes de ir embora eu dou sempre um rolé Piso na toalha, jogo areia na mulher Vou do leme ao pontal pra ver fio dental Depois pego o buzu e dou calote na central Chama o farolfeiro, isso não tem nada a ver Se chama de novo já sei do que vou dizer Se você não gostou Se você não gostou Sai da Zona Sul Se você não gostou Se você não gostou Se você não gostou Vem com o destino A de Apelice No momento circula de Deodoro Para Ricardo de Albuquerque A de Apelice A de Apelice A de Apelice A de Apelice